Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, né? Hoje é sábado de manhã, na verdade, acho que já é meio-dia mais ou menos, né? Já fiz algumas coisinhas aqui no apartamento, já deu uma organizada e ainda vou terminar o restante depois. Então ignorem os barulhos aí, né? Porque sábado de manhã, todo mundo em casa, movimento na rua, então sempre tem alguns ruídos aqui. E hoje é um vídeo diferente que eu quero gravar para vocês. Eu retoquei as mechas do meu cabelo há pouco tempo, ó. Faz mais ou menos 15 dias que eu retoquei. Eu tô usando o shampoo e condicionador da linha da Eudora. E assim, deu uma diferença enorme na hora de descolorir. Agrediu muito menos o cabelo, mas agrediu. Porque, né, descoloração, para quem faz, sabe que agride demais o cabelo. A gente tem que cuidar super depois, né? E para quem não sabe, o meu cabelo, ele não é liso, natural. Ele é um ondulado bem volumoso, porque eu tenho muito cabelo, então ele é bem volumoso. Já tentei deixar natural, mas não consegui lidar, não soube lidar, não ficou bom. Então eu sempre faço progressiva ou botox, selagem, para dar uma baixada nele, né? E aí, eu gosto muito de fazer coisas em casa, né? Eu, assim, sombrancelha eu faço em casa, a unha, a maioria das vezes eu faço em casa. Eu aprendi a fazer muita coisa em casa. Então acaba que eu não gasto dinheiro com algumas coisas, né? Igual eu tenho muito cabelo. Se eu fosse fazer uma progressiva no salão, ia ficar, sei lá, uns 200 reais, por aí. Para mais, né, eu acho. Para mais. Então eu gosto de comprar os produtos e fazer em casa. É demorado, dedica tempo e tal? Sim. Mas, assim, fica um resultado bom também, claro que não fica igual do salão, mas fica um resultado bom e a gente economiza um dinheirinho, né, gente? Quem não gosta aí de economizar um dinheirinho. Então, eu sempre estou fazendo. E aí, agora, a gente vai ver um botox que eu comprei na Shopee. Gente, vocês não vão imaginar o preço que eu paguei nesse botox, vocês não vão imaginar. Mas eu vou falar só no final do vídeo. Eu vou deixar o link também na descrição, na descrição, não é publi, porque eu comprei por indicação de uma amiga minha, que falou que era muito bom, ela postou sobre ele. E eu comprei e eu já usei ele, mas eu, assim, usei ele, eu tinha progressiva no cabelo. Então, tipo assim, estava só a raiz. Então não deu para eu perceber muito bem se ele realmente é bom ou não. Dessa vez, acho que já está indo por uns oito meses que eu não faço progressiva, o meu cabelo está bem ressecado, bem espigado, né? Precisando mesmo de um tratamento, de uma selagem, né? E por conta das luzes, né? Então, assim, agora é a hora de ver se ele realmente vai dar uma boa melhorada, né? Então, assim, eu quero testar junto com vocês como se eu fosse testar, né? Porque eu já usei uma vez, mas não deu para perceber muito bem. Agora a gente vai ver se ele funciona, tá? Porque ele é muito baratinho, muito baratinho, muito, vocês não têm noção. Então, assim, a gente vai ver se funciona mesmo. Vou fazer o processo todo certinho e tal. E aí eu mostro tudinho para vocês, tá bom? Então, assim, primeira coisa, lavar o cabelo, né? Com shampoo anti-resíduo, né? Bem lavadinho para tirar. Ele está aqui escovado, só que, ó, ele está com a raiz muito alta, ele está bem, bem armado, ó. Estão vendo? Então, é isso daí que eu quero melhorar, né? Porque eu escovo ele, eu tenho escova secadora, eu escovo ele, mas logo, logo ele já arma de novo, né? Então, aí eu vou mostrar para vocês os produtos que eu vou usar, vou mostrar o Botox, né? E aí eu, depois eu vou lavar meu cabelo, vou mostrando para vocês, tá? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, né? Que é um vídeo diferente, que eu gosto bastante, se você também gosta, deixa o seu like, tá? Que é muito importante para o canal, para divulgação, para a gente reerguer esse canal que estava parado há tanto tempo. E se você não for inscrito, se inscreve aqui embaixo, que a gente vai, que você vai estar por dentro de todas as dicas, de tudo que surgir por aqui, tá bom? Então, vamos lá para o vídeo. Bom, gente, aqui estão os produtos que eu vou usar, né? Já separei aqui o meu potinho com o pincel e esse pentinho aqui fininho, né? Porque ele espalha melhor o produto no cabelo. Aqui está o Botox, né? Olha só. Tô gravando aqui no banheiro, que é o que eu vou fazer, né? Ó, então esse é o Botox, tá? Da Shopee. E eu vou falar no final do vídeo quanto que eu paguei nele, não saio sem saber. Plástica dos fios, é a marca, tá? E aí, a máscara de tratamento Botox. Aí tem o pH, nanocristalização para cabelos danificados e transformados. Aí tem sericina, nanopartícula, extrato de caviar, baby cream, 10 aminoácidos, óleo de monoim. Hidratação intensiva com redução de volume e efeito plástica dos fios. Promove reposição nas áreas danificadas e sensibilidade para fios hidratados, sedosos, cheios de brilho e disciplinados. E ele é 1 quilo, gente. Produto original, nova embalagem. Ele é 1 quilo. Por que que tá escrito produto original? Porque tem várias, como é que fala? Imitação, né? Que tá falando, modo de usar, tal, os ingredientes e tudo mais. Ele tem formol, tá, gente? Então, quem não usa formol, não compre usando, achando que ele não tem formol, porque ele tem formol, tá? É uma quantidade reduzida, eu acho, porque não fica ardendo o olho, não fica incomodando tanto, tá? Mas ele tem formol, tá? E eu não tenho problema em usar progressivo com formol, tá? Mas quem tiver, né, não utilize. E aí ele vem 1 quilo, como eu disse, gente, ele vem bastante. Eu já usei uma vez, não fez nem, não fez nem cócegas. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Olha lá, gente, ó. Tá vendo? Usei um pouquinho. Ele é um produto mais líquido, ó, pra aplicar. Eu acho que assim é mais fácil de penetrar no cabelo, né? Quando você vai comprar o Botox, ele não vem shampoo anti-resíduo, tá? Porque você pode lavar com qualquer shampoo. O shampoo que você tem em casa. Lá vem umas duas vezes que não tem problema. Mas se você puder lavar com shampoo anti-resíduo, é melhor, tá? Mas também pode lavar com qualquer tipo de shampoo. Por isso que quando a gente compra, só vem ele. Daí, eu tinha esse shampoo aqui, anti-resíduo, ó. Shampoo anti-resíduos. Escandaloso. Porque ele é da progressiva Maria Escandalosa, que eu usava anteriormente. Só que ela é uma progressiva bem pesada no formol. Então, gente, é bem ruim de fazer, sabe? Arde o olho, arde tudo, né? Então, assim, eu deixei de usar ela e troquei pelo Botox, pra gente ver se é bom. Só que daí a progressiva acabou e o shampoo não acabou. Então, eu vou utilizar esse shampoo. Porque o shampoo anti-resíduo não tem problema, né? É tudo igual, né? Esse é o shampoo anti-resíduo que eu vou usar. Mas pode ser qualquer outro. Pode ser shampoo normal. Só lavar aí umas, duas, três vezes, pra deixar o cabelo bem limpo. Então, gente, é isso que eu vou usar. Agora, o que eu vou fazer? Vou lavar o meu cabelo com o shampoo. E daí eu volto aqui pra vocês verem já com o cabelo lavado, pra gente poder seguir o passo a passo. Gente, cabelo lavado. Olha. Eu não vou desembaraçar, porque meu cabelo já tá fragilizado. Imagina com o shampoo anti-resíduo, né? Só com o shampoo, né? Então, eu não vou desembaraçar. Eu vou tentar dividir, passando o produto. E aí, eu vou desembaraçando conforme eu vou dividindo, tá? E aí, como eu vou fazer? Eu vou pegar... Tá bem molhado. Eu vou tirar a umidade do cabelo, tá? Vou dar uma secada com o secador básico, pra tirar o excesso de água. E aí, eu vou colocando o produto no potinho, aos poucos, e vou aplicando. Conforme eu precisar de mais, eu ponho mais. Gente, já tô aqui com o meu secador, tá? Ele é da marca Gama. Bom, desse modelo aqui. Ele é muito bom, ele é 2.200 watts de potência. Então, eu vou utilizar ele na temperatura quente mesmo. E vou secar até sentir que tirou um... Pelo menos, acho que uns 30% dessa água do cabelo. Tá bom? Vamos lá. Bom, gente. Vai na parte do produto, seca. E olha a situação. Com um leão, né? Bem isso. Porque lavado só com um shampoo de resíduo seco, nosso Deus, tá feia a coisa. E aí, ó, eu quero mostrar pra vocês essa parte aqui, ó. Tá vendo? Que tá bem fragilizada. Principalmente em cima. Tudo que a gente faz pra agredir o cabelo, em cima fica pior. Porque em cima é que fica exposto a calor, a sol, né? Então, é uma parte mais frágil do cabelo. E embaixo é outro cabelo. E em cima fica bem fragilizado. Olha só. Vocês tão vendo como é que tá? Esse é o resultado. Olhem bem pra depois ver o depois, né? Porque depois eu quero fazer o processo. E depois, no finalzinho do vídeo, colocar pra vocês o dia que eu for lavar. Que eu não sei se vai ser hoje. Talvez eu deixe pra lavar amanhã. Lavado e seco só com o secador. Depois do Botox, pra gente ver como é que vai ficar, né? Então, fica até o final pra você ver o resultado real. Se eu vou ficar olhando pra frente, é porque o espelho tá aqui na minha frente. Então, acho que é mais fácil eu olhar pra cá, tá? E aí, eu vou mostrando pra vocês. E aí, eu vou mostrar 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 pra vocês. Eu vou deixar o tempo máximo. Então, eu vou deixar o tempo máximo. Pra mim, pra mim, o que é mais fácil é escovar com a escova secadora. Então, eu vou tirar a água com o secador. Depois, eu vou escovar com a escova secadora. E depois, com a chapinha, né? Vem com a chapinha. Então, eu já tô sentindo o cabelo bem macio. Bem molinho. Aí, vamos ver o resultado. Aí, vamos ver o resultado, como é que vai ficar, né? E aí, vamos ver o resultado. 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 Gente, já sequei aqui. Escovei com a escova secadora. E já tô sentindo ele bem macio. Nós vamos finalizar com a chapinha. Também é da marca Gama. A minha é Bella Turmaline Red Ion. Tá? Ela é vermelha por dentro, ó. E essa daqui, gente, ela aquece até 220 graus, tá? Da hora que eu ver que o fio já tá bem quente, bem selado, eu já deixo, eu não fico me apegando muito à quantidade de vezes, não, tá? Bom, vamos lá finalizar agora, né? Aí, eu sempre dou uma caprichadinha na raiz, ó. Não dá pra ver no vídeo, vai só sair bastante fumaça. E depois, faço menos vezes embaixo. Ó, tô usando um pente aqui, ó. Porque pra mim é mais fácil de segurar. Bem quente. Então, acho que eu vou passar umas sete vezes, oito vezes, no máximo, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, finalizei agora aqui meu cabelo. Ó, finalizei com a chapinha. Olha como ele ficou bem bonito, olha. Ficou bem bonito, gente, adorei. Amei, olha. Aí, só fica os fris, né? Os fris fica. Daqui a pouco abaixa. A hora que ele dá uma esfriada, aí abaixa. Mas, ó, ficou bem brilhoso, bem bonito. Deixa eu mostrar pra vocês do outro ângulo aqui. Olha lá na TV, olha lá na TV, o Wesley que tá jogando videogame. Ó. Ficou bem bonito, bem brilhoso. Bem levinho. Sabe aquela sensação de hidratação? Ó. Tá vendo? Tá vendo? Gostei bastante. Por enquanto, né? Gostei bastante. Aí agora, gente, não vou lavar, né? Vou sair, eu vou na igreja. Vou aproveitar ele assim, né? O dia que eu for lavar, não sei se amanhã ou depois, aí eu mostro pra vocês. Eu vou lavar, vou secar só com o secador e mostro pra vocês como que ele vai ficar. Então, gente, aí agora, vou lá me arrumar aqui. Já daqui a pouco tá na hora de ir na igreja. Pelo menos o cabelo tá arrumadinho, né? Precisa arrumar o cabelo. E aí, quando eu lavar, eu mostro pra vocês o resultado final pós-lavagem, né? O resultado agora é pranchado, eu já gostei, tá bem levinho. Mas o que vale é depois, né? Então, vou mostrar pra vocês e daí já aproveito e finalizo o vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Bom, gente, dois dias se passaram e eu voltei aqui pra mostrar pra vocês o resultado do cabelo como eu tinha prometido, tá? Então, se passaram em dois dias, aí eu lavei hoje o cabelo. Não mostrei pra vocês antes pra não ficar mais longo ainda o vídeo, né? Então, aí eu já fui direto lavar, já é noite por aqui. Só sequei, tá? Não fiz escova. Às vezes eu usei o auxílio dessa escova aqui porque pra escova, pra secador, gente, eu não manjo. A chapinha, a escova rotativa, a escova secadora, eu, sim, particularmente eu sei fazer muito bem. Agora, secador, esquece, tá? Então, só sequei mesmo, tá? Nem escovi nem nada. E aí, vim mostrar pra vocês o resultado, na verdade, nua e crua, né? Tô morrendo de vontade aqui de passar minha escova secadora pra modelar, mas não passei pra mostrar pra vocês o que realmente eu achei, tá? Então, ó, o cabelo ficou assim, tá? Ignorem os ônibus passando aí na rua. Ó, vou ver se dá pra mostrar de costas. Então, ele ficou assim. O que estragou, assim, na minha opinião, no caso do meu cabelo, é que ele tá muito ressecado. É, assim, bastante, né? Igual eu falei, não agrediu tanto como costuma agredir, mas deu uma boa agredida, principalmente nas pontas. Então, ó, essas pontas aqui, como faz só 15 dias que eu fiz as mechas, essas pontas espigadas aqui, ó, vou ter que trabalhar muito pra recuperar elas, porque eu já cortei, né? Então, assim, vou ter que trabalhar muito. Não tá elástico o cabelo, ele tá ressecado, espigado mesmo, ó, tá vendo? Quando ele tá bem finalizado com a escova secadora, não aparece. Agora que eu só sequei, tá mais aparente. E ele tá, assim, todo despontado, gente, porque o meu corte, ele é repicado. Então, ele só fica bonito quando tá virado, né? E eu gosto, particularmente eu gosto. Aí, aqui em cima, ó, também não deu uma boa alisada. Vocês podem ver que aqui em cima tá até um brilho, ó. Então, assim, gostei, gente, do Botox da Shopee, tá? É, assim, se eu tivesse secado o meu cabelo, vocês viram como é que ele ficou só com o shampoo de resíduos secado, né? Ficou desse tamanho. Então, assim, olha só a diferença. Tudo bem que agora eu condicionei e tudo, mas olha a diferença. Na verdade, essa é a proposta do Botox, né? Ele abaixa o volume, ele não alisa, né? Mas ele dá uma boa baixada de volume. E aí, a raiz, ó, baixinha, gente. Vocês tão vendo aqui, ó? Baixinha. Tá meio iriçado o cabelo, né? Porque tem que passar um olhinho e tal. Mas, ó, não tem nenhuma ondinha na raiz. Aqui, ó, só aqui, só. Tá vendo? Só que também, ó, baixinha. Entendeu? Aí, você fala, Aline, não tá baixinho, não. O que que tá falando? Gente, como tava antes, uma boa diferença. Então, assim, o resultado eu achei ótimo. Se o seu cabelo aí estiver melhor do que o meu, com relação de saúde do cabelo, tenho certeza que o resultado vai ser ainda melhor. Então, eu gostei muito pelo preço, gente. Gostei muito. E agora eu vou falar quanto que eu paguei nesse Botox. Pasmem. Eu paguei R$18,99 nesse pote de Botox. Cês acreditam? Um quilo de Botox por R$18,99 na Shopee. Vou deixar o link aqui embaixo. Não é publi, mas vou deixar o link pra quem se interessou, pra quem quiser comprar. Pelo preço, excelente. Ótimo custo-benefício, né? Porque, assim, o preço que eu pagaria no Botox do salão, meu Deus do céu. Muito mais caro, porque eu tenho muito cabelo, né? Então, gente, olha, super aprovado. Compra pra testar, que eu tenho certeza que você vai gostar. Lembrando que tem formol, tá bom, gente? Ele tem menos quantidade do que as progressivas, mas ele tem um pouquinho de formol. Mas eu amei, gente, por R$18,99. Um quilo de produto dá pra fazer várias vezes. Eu fiz duas vezes e não chegou na metade ainda. Então, e eu tenho muito cabelo, hein? Então, dá pra fazer várias vezes. Custo-benefício, excelente. Cada cabelo é um tipo de cabelo, né? Às vezes o meu cabelo deu certo, no seu não dá. Às vezes o seu cabelo ficou melhor que no meu. Então, nada como testar, né, no seu cabelo, pra você ver como que vai ser o resultado real. Mas aqui dá pra ter uma ideia, né, gente? Mas eu gostei. Bom, gente, então, cabelo devidamente finalizado. Agora sim. Passei aí a minha escova secadora, né, pra modelar, ó. Pra ficar certinho, né, conforme o corte dele, né? E a mesma escova que eu usei no processo do produto. Lembra aquela escova que eu usei na hora de escovar? A mesma. Nossa, gente, é muito boa. Eu gosto muito, eu não vivo sem mais. Muito prática. Agora, então, depois de ter feito o Botox, eu demorei cinco minutinhos, porque o meu cabelo tava seco, geralmente eu uso com o cabelo seco, né? Mas já tava, assim, a raiz baixinho, tudo baixinho. Eu mais modelei as pontas mesmo, que é o que mais tava precisando, né, gente? Ó. Só mais modelei as pontas, a franja. E boa, porque a raiz baixinha, o cabelo baixinho aqui, né, em cima. Então, foi bem mais rápido do que o comum. Então, gente, recomendo, viu? Muito bom. Façam aí que vocês não vão se arrepender. Comprem, né, que é bem baratinho. Vale muito a pena, tá? Então, é isso, gente, ó. Assim, finalizo o vídeo. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu esqueci de falar, que eu não falei, qualquer pergunta, deixa aqui nos comentários que eu respondo todos eles, tá? Não vou esquecer de responder. E se você testou, se você quer testar, se você, quando você fizer, conta pra mim qual foi a sua experiência. Se foi boa, se foi ruim, o que tem que melhorar, conta pra mim aí. Pra mim saber se foi igual a minha, se foi diferente, tá? Alguma sugestão, ó, linda, a próxima vez faz assim, assim, né? Comenta aqui que eu vou adorar ler e responder a vocês, tá? Então, finalizo o vídeo agora, né? Com o cabelo arrumadinho, baixinho, ó. Pelo menos eu sei que amanhã ele não vai acordar desse tamanho, né? Ele vai acordar bem mais contínuo, vai durar bem mais, né? Então, já tá valendo, gente. Gostei, muito bom o preço, muito bom o custo-benefício, tá? Então, vou indo nessa agora. Um beijo, fiquem com Deus e fiquem na paz e até o próximo vídeo. Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto